Que Bonito É 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 Que A Fieira é Salão Nobre Desde ali você já pobre Quando a gente ia sambar O samba é romance O samba é fantasia O samba é sentimento O samba é alegria O samba é alegria O samba é alegria Basta no Rio também Basta que vai aqui Na cabeça é boa que você tem Basta que ele tem Meu caminho Basta no Rio também